Seja bem-vindo a Garnetiv, nome do meu canal. Como pode ver, vamos falar de um dos grandes monumentos históricos turísticos de África, localizado em Moçambique dos Trabalhadores, não é? E frente também à CFM. Bem, este monumento é interessante, não é? O que torna interessante este monumento é os conhecimentos que os nativos de Moçambique têm em relação ao monumento, não é? Em relação a contos populares, ao senso comum de moçambicanos, não é? Quando voltam para este monumento, têm trazido uma explicação muito contraditória em relação àquilo que é o significado deste monumento. O que é que dizem os moçambicanos em relação a esta figura, a esta estátua? Muitos chamam a esta estátua como a estátua de manhoca. Mamana manhoca, que significa a mulher cobra. Porque neste estado temos ali uma mulher e, portanto, aparece ali uma cobra. Portanto, os nativos dizem que, em algum momento, no passado, ali havia uma grande árvore e nesta árvore havia uma cobra. E esta cobra dizimava as pessoas que por ali passavam. Então, esta mulher, como forma de salvar a população da sua aldeia, teria feito uma papa, não é? Uma papa muito quente, feita a farinha e, portanto, pôs num pote e colocou na sua cabeça e passou por baixo daquela árvore para que aquela cobra picasse e, na tentativa de picar, fosse meter a sua cabeça naquela papa. E, portanto, assim aconteceu, ela passou dali e a cobra lançou a cabeça e meteu no pote e morreu. E, portanto, aquela mulher foi achada vitoriosa, heroína e que mereceu o mastato. Esta é a forma de contar dos nativos de Moçambique, principalmente aqueles que são os verbos, que não têm noção do real significado deste monumento. A verdade é que alguns hoje já sabem o que é que significa este monumento. Para os que não souberem, vamos aqui acotar. Este monumento, o nome que tem é Monumento aos Mortos na Primeira Guerra Mundial. Se nós formos olhar para este monumento, nós conseguimos ver, não é, alguns renevos, não é, temos ali quatro renevos que vão representar, não é, alguns africanos em luta durante a Primeira Guerra Mundial. Enquanto vemos ali alguns africanos que são mortos, alguns africanos que estão matando, alguns africanos que estão lutando. Portanto, estão arredado um cenário de guerra, não é, entre os africanos participar durante a Primeira Guerra Mundial. E é preciso que se perceba que os africanos vão participar na Primeira Guerra Mundial ao lado dos seus colonizadores. São levados africanos de África para a Europa para participar da guerra. E, em algum momento, esses africanos são colocados na linha da frente, lutando, sendo com o Baias, não é, lutando a sangue frio e são dizimados lá. Então, Portugal, em 1935, não é, vai contratar alguns arquitetos. O Rui, o Rui Roque e o próprio Veloz Riz, que são os responsáveis de erguer, não é, esse monumento, é memória destes indivíduos, não é. E temos por cima desse granito que compõe o próprio monumento, uma mulher. E que esta mulher tem ali, não é, uma espada, não é, e não só tem também uma coisa pedra e também tem ali uma cobra. E a cobra, não é, cientificamente, significa, tem a ver com a evolução da medicina. Portanto, era uma espécie de mostragem que Portugal queria fazer ver a um que nós, para além disso, trouxemos a evolução da medicina à África, para além da evangelização, nós trouxemos o conhecimento da medicina, trouxemos a própria saúde, a própria África. Portanto, isto é o que tem a ver, não é, com este grande monumento turístico e histórico de Moçambique, que é preciso visitar. Portanto, meu amado, se você não conhece essa zona, eu lhe convido, vale a pena visitar, vale a pena solicitar, este lugar é extremamente, muito importante. Portanto, eu termino aqui. Antes de ser desse vídeo, por isso, deixa aí seu like, faça a sua subscrição, deixe seu comentário e muito obrigado. Valeu!